Vai gente, entra todo mundo aqui, acho que aqui é seguro, tá? Todo mundo aqui? É, seguro não é, né? Tá todo mundo com a arma na mão? Gente, já falei pra vocês, vocês dois, para de pegar a arma na mão, que mania! Mas tá, é auto-proteção, entendeu? A gente chega pra proteger essa munição, ó, ó... Ele tá com a arma também, Guilherme. É, não entendi. Tira a arma! Gente, qual que é o problema de vocês dois? Eles tão com a arma? Ah, mas eles são meus amigos, né? Tira a arma! Ah, a gente não é seu amigo não, Guilherme? A gente mostrou a nossa base. Não, 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 pera aí, o Guilherme não é amigo de vocês, porque primeiro que o Guilherme tá vivendo... Faz muito tempo comigo, eu conheço muito o Guilherme, agora vocês apareceu hoje. Então, só porque vocês são amigos, não quer dizer que ele não pode... Pera, calma, gente, desculpa atrapalhar, mas, assim, eu e o Guilherme e o Vini temos um tratado, entendeu? A gente deu a arma pra ele e ele se juntou a nós, entendeu? Tipo, como amizade. Eu não sei nada! Vocês me ofereceram as armas! Como prova de amizade! Ah, e eu tenho alguma coisa pra vocês, não tem essa, não! Ah, caramba! Vocês tão o quê? Se mostrando aqui agora? Não, 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 acabou a discussão, acabou! Pera aí, pera aí, pera aí! Primeiro, todo mundo sem arma na mão, tá? Eu não tô com a arma na mão, relaxa. Não, é o quê? Deixa eles, deixa eles. Ok. Vini e Johnny. Então. Eu não sei quem são vocês, tá? Não sei onde vivem, eu não quero nem saber, não é curiosidade minha. Eu só quero saber do Guilherme, que tal o tratado é esse que ele nem me comunicou? Porque sempre eu vivi na frequência 55, sempre! E nunca você me respondeu, desse tempo todo. Pode ser que eu tava na frequência... Mas tá, é o seguinte... E eu... Coloca o rádio na mão agora. Não, botar o rádio na mão. Coloca o rádio na mão, Johnny! Não, pra quê? Coloca o rádio na mão. Johnny, tu tava na frequência 55 que eu vi, Johnny. Não, ele tava na 54, ele tava na 54. Tu não me bate não, tu não me bate não. Pera aí, você tava na sequência... Coisa, tá complicado. Ele tava na sequência 55. Na frequência. Eles me falaram que não sabia que tinha ninguém mais aqui na cidade. Pois é, mentira pra você, né? Se ele tivesse na frequência 55, foi só coincidência também. Foi coincidência. Olha, a gente pegou esse rádio na casa da tiazinha, não foi, Vini? Que a gente conseguiu as armas. Era a tiazinha. Agora tem tiazinha aqui. Não foi, Guilherme? Eu não te contei. Foi, Guilherme. Porque a gente tava trazendo as armas. Pera aí, eu só quero saber do seguinte... Não, não, não. Calma, calma, calma. Só quero saber do seguinte... Vocês não tem grupo. Só é vocês dois. Sim. Sim, só nós dois. Uhum. Tá. Eu posso confiar? Pode. Pode. E não é uma coisa que eu faço todo dia, tá? Guilherme, quando você for fazer um tratado, você fala comigo, viu, querido? Eu não fiz tratado. Eles me ofereceram uma arma e eu não tô falando que eu fiz tratado. Entendeu? Eu não fiz tratado. Mano, esquece que todo mundo tá de olho, viu? O pessoal tá aqui de olho. Agora... Ué, que papo de arma é esse? Quê? Que papo de arma é esse? Não, eles me deram uma Scar e uma Vector, entendeu? Eles me levaram a uma base deles, que eles falaram que sobrevive lá há muito tempo, entendeu? Me deram duas... E falaram que eu aceitei tratado. Ah, mas foi um pacto de amizade, hein? Não, mas vocês não me ofereceram uma arma. Não tem nada a ver com isso. Tá bom. Eu quero fazer o seguinte. Eu não vi nenhuma dupla ter tanta arma assim, tá? Pode dizer que a gente é uma dupla experiente, profissional e clara... Não, não! Cala a boca, Vini! Cala a boca, Vini! A gente teve sorte, a gente teve sorte. A gente não é profissional nem nada do tipo que ele falou. Ele é louco da cabeça, ele não pensa direito. A gente foi em uma casa e a gente conseguiu bastante arma e munição. E levamos pra nossa base e convidamos o Guilherme a ir lá e damos uma arma a ele como símbolo de amizade, entendeu? Foi isso que aconteceu. Na verdade, quando o Gui encontrou a gente, a gente tinha só uma pistolinha. A gente teve sorte de encontrar essas armas na casa, entendeu? Ah, agora você tá contando a história que eu conheço. Aham. Tá bom. Agora, eu quero apresentar pra vocês. Ó, Guilherme. Ah. Você já conhece ele? Como é que eu conheço ele? Só que tem um problema. É... Então... É... Ele... Ele tá sendo perseguido por alguém, tá entendendo? Tem mais gente? Tem mais gente aqui na cidade? Quem? Aham. Tem? Tem mais gente. Quem? Mas tem mais gente aqui onde? Não tô vendo ninguém, não. Aham. Tá. Tem mais gente. Ô, paga aí. Tem alguém aí? É, tô vendo aqui. Ô, o Stan. Então. Ó, que? Qual é o nome dele? Deixa eu ver. Gente, mas o Stan tá vivo e não tinha morrido. Pera, qual é o nome dele? Olha o Stan! Tira a máscara. É, é ele. Ela está! Como assim? Que tempo? Que tempo, amigo? Vem aqui, Vini. Vini, vem aqui. O que tá rolando ali? Ele... Pera aí, hoje a gente tá rolando aí que a gente tá conversando? Não, a gente tá falando de outra coisa. É tipo... É, ele parece uma pessoa muito que a gente conhece. Fica pra trás. Fica pra trás. Vamos lá pra fora, então, galera. Vamos lá. É. Fica aqui dentro. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Vem cá, vem cá. Não, calma aí. Eu quero que todo mundo tire a arma da mão agora. Não, claro, claro. Tira a arma da mão, Vini. Tira a arma da mão. Larga a mão, Vini. Larga. Já tirei. Já tirei. Ai, o que que foi? Calma. Vini, Vini, vem aqui. Calma aí, coruja. A gente vai conversar com ele aqui rapidinho. Eu vou conversar com ele aqui rapidinho. Vem aqui. Deixa eu conversar com seu amigo só pra conhecer. Vini, Vini, vem aqui. Volta pra cá, Vini. Oi, oi, oi. Vini, vem aqui. Calma, você queria conversar com ele. O que que você tá fazendo, gente? Vini. Ele é o cara que o nosso chefe deu a missão. Mas como sobreviveu? O Paulinho atacou ele. Com o helicóptero, eu não tô entendendo. Paulinho atacou ele com o helicóptero gigantesco, cheio de bala. Eu acho melhor a gente matar ele agora. Eu vou, calma. Relaxa, relaxa. Relaxa, vai. Eu não tô entendendo o que você tá falando. A gente tá falando que a gente pode levar vocês lá pra nossa base. Não, não. Eu acho que seu amigo tá infectado. Infezmente, a gente vai ter que matar ele. A gente vai ter que matar ele. Ai! Corre, Vini! Vini, você tá sangrando. A gente precisa voltar pra base. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Pera aí. Eu tenho coisa que eu acho. Vini, começou a chover do nada, mas eles estão aqui na frente. Atira. Eu não tô vendo nada, velho. Essa neblina da chuva tá atrapalhando muito. Sim, a neblina tá atrapalhando demais. E a gente precisa matar aquele cara, velho. A gente não pode voltar pra base sem ter matado ele. Vai! Eu não tô enxergando nada. Tô só atirando. Querem ou não, eles devem estar lá dentro. Vamos avançar um pouco. Vamos avançar um pouco. Vai, avança um pouquinho. Tá. Mano, eu tô... Se a gente não concluir nossa missão, cuidado pra me tirar. Não tem ninguém. Não tem ninguém, Vini. Já foram embora? Eles... Enfim, a gente vai voltar pra base agora. O Guilherme deve estar levando eles lá e vão roubar nossas coisas. Vai, vamos. É verdade. Velho, a gente não devia ter mostrado pro Gui, velho. Não, mas querendo ou não, foi uma boa estratégia tentar fazer isso. Ó, você falou que ele poderia estar infectado. Então a gente pode usar isso como desculpa pra tentar falar com o Guilherme depois de algum jeito, entendeu? É verdade. Se eu chegar nele e falar assim, Gui, eu atirei no seu amigo porque eu achei que ele tava infectado por zumbi. Ele podia virar o zumbi e matar todo mundo. Pode ser que ele acredite, né? Pode ser. Pode ser. Boa, boa, boa. Ó, Vini, mas, velho, eu não tô entendendo nada, velho. Tá tudo estranho. Parou de chover. Parou de chover. Caraca, muito bom. Isso é bom. Ó, a neblina ainda tá um pouco densa. Você fica com a arma na mão caso venha algum zumbi. Vamos no de vaga aqui, ó. Vamos, vamos. Eu não tô vendo nada. Tomara que a gente encontre nossa base logo. Você lembra o caminho certinho? Eu lembro. É por aqui mesmo. Relaxa, relaxa. Caraca, John, ferrou, mano. A gente vai levar bronca, velho. Ai, velho, eu tô com muito medo. Qual? Quem devia concluir a missão de matar o Stan era o Paulinho. Não sei o que aconteceu com ele. Sim, era o Paulinho, mas olha aqui. Vem aqui, pensa comigo. Vem aqui. Se ele não matou, esses caras realmente é perigoso, entendeu? Ele falhou, sim. O Paulinho, velho, ele é o segundo chefe. Tipo, não o segundo chefe, mas ele é o principal. Ele é meio que o gerente do chefe. Então, querendo ou não, ele devia ter concluído a missão dele. Agora ferrou muito. Vini. O quê? A gente vai ter que tacar o terror nesses caras. Entendeu? Caraca, você já tinha percebido essa casa? Ela é toda pichada assim, ó. Não entra nela, Vini. Essa casa é perigosa. Será que eles podem estar se escondendo aqui? Só pra garantir, dá um cheiro aqui na janela. Talvez pegue deles. Mas eu acho que não teve tempo pra eles entrarem aqui, velho. Mas tu... Ó, pensa comigo. A gente vai precisar fazer de algum jeito. Ver onde eles estão se escondendo e ir lá acabar com eles. Roubar arma, fazer qualquer coisa. Tá, Vini? Vamos deixar claro aqui pros inscritos que acompanham a gente, que gostam da nossa força do mal aqui. Pra eles irem lá espionar o pessoal. E, velho, se vocês estão gostando, não esquece de vir aqui e comentar o que eles estão fazendo. Onde é a base dele. Porque eu e o Vini vai com certeza lá, né, Vini? Exato. Cara, velho, a gente tem que fazer o seguinte, galera. Se vocês gostam da gente, querendo ou não, a gente não é tão mal assim. Só que se você gosta da gente, se você gosta, tipo, de mim e do John, e vai vir mais gente do nosso time, tem mais gente do nosso time, você tem que ajudar a gente. Então, vê o vídeo do Coruja, vê o vídeo do Stan, me fala onde tá a base deles, deixa aí nos comentários, que a gente vai lá e vai tentar ganhar esse The Crafting Dead, né não, John? Não, na verdade não ganhar, a gente precisa botar o terror. Porque aqui, Vini, eles mexeram com a gente, eu vi que eles te deram um tiro de raspão. Tá doendo? Exato. Não, não, eu já usei a bandagem aqui, mas doeu pra caramba na hora. Ai, velho. Não, eu não acredito que eles... Tem um esqueleto aqui, tá. Eu não acredito que eles... Mano, o Gui atirou em você. Ou foi o Coruja, eu não lembro. Mas eu acho que foi o Coruja que pegou o tiro em mim, entendeu? Eles são perigosos, Vini. A gente tem que tomar cuidado com esses caras. Querendo ou não, pro Stan ter sobrevido ao Paulinho, o Paulinho é profissional. Pro Stan ter sobrevido ao Paulinho, ele é bom, né? Mano, sobreviveu ao Paulinho de helicóptero. Ele tava de... Nosso helicóptero é mais forte. John, chegamos na nossa base, bora entrar? Bora. Vamos dar uma olhada antes, calma aí. Ai, velho. Cuidado pra não... Vamos descer aqui. Olhada. Pelo menos a gente chegou na nossa base. Tem alguém aqui. Então vocês chegaram. Que? Quem tá falando? Eu não tô reconhecendo a voz. Eu precisava falar com vocês. É o Paulinho. Eu já reconheci essa voz. Ai, não. Paulinho, saiba onde você tá. Pode vir, que eu já sei que você... É, ele tá aqui, John. Ele tá bem aqui. E aí, Paulinho, tudo bom? Ô, canhão, o que você tá fazendo aqui? Calma, eu preciso falar com você aí. Fala. A gente já sabe que você falhou na sua missão, tá? A gente viu o Stan, viu? Peraí, vocês viram o Stan? Vimos. A gente viu o Stan, atirou nele, mas ele conseguiu fugir porque ele tá com dois amigos e é três contra dois. A gente tava muito nervoso, acabou errando também. Então, Paulinho, você fracassou na sua missão. Você sabe a consequência disso, não sabe? Primeiramente, você sabe que eu sou o segundo líder. Então, todos calados. Tá, você pode ser o preferido do chefe, porém você ainda vai sofrer suas consequências por ter falhado. Calma, é isso que eu quis dizer. Calma. Olha, primeiramente, eu vim aqui porque o chefe me mandou. O chefe? Exato. Já que vocês e eu estamos em uma missão de conseguir matar o Stan, e vocês sabem que eu sou o segundo, sou o segundo escolhido e tudo mais, e eu não consegui acabar com ele. Porque eu perdi de vista ele lá na igreja. Ô, Paulinho, mas você sabe que nossa missão não era essa, né? Nossa missão era ser amigo deles, meio que de mentira, e depois acabar com eles, porque a gente sabe o meu amigo deles. A missão de acabar com o Stan era sua, agora você vai passar ela pra gente. Exato, exato. É isso que eu vim fazer. A minha missão era conseguir achar ele e eliminar. Mas você sabe que agora não tem como a gente se aproximar deles de jeito nenhum, não é? A única chance, Paulinho, é porque antes de eu atirar nele, eu falei pros amigos dele que eu achava que ele tava infectado por zumbi. Então se eu encontrar eles, eu posso dar essa desculpa, que eu atirei apenas porque eu acho que ele tá infectado, entendeu? Então calma. A missão que o chefe tinha me mandado repassar pra vocês, seria vocês terminaram que eu comecei. Não, não. Você tá de brincadeira. Ele nunca falaria isso, velho. Você sabe que é a bronca que você ia levar, não é? É, John, mas se ele não conseguiu, então realmente vai ficar pra gente agora. O chefe deve ter mandado isso mesmo. Mas calma. Eu também vou ajudar. Eu comecei, eu tenho que terminar. Você vai ficar junto com a gente? Exato. Então, a missão é a seguinte. Bom, a gente vai ter que nos unir e vamos ter que fazer uma emboscada pra conseguir derrotar não só o Stan agora, mas todos que estão vivos na cidade. Você já sabe o nome de todos que estão com ele? Paulinho, você sabe que eles são perigosos, né? Sabe a cidade fantasma? A que foi atingida por aquela bomba do governo? Eles são aquele grupo que fez toda aquela baderna, que praticamente eles eram melhores de lá, entendeu? Eles faziam parte daquela batalha de grupo entre moda e outro grupo, eles eram aquele outro grupo que acabou com moda, entendeu? Eles são perigosos mesmo. Mas eles não enfrentaram a gente. Exato. Eles nunca enfrentaram a gente, eles nem sabem do que a gente é capaz. Ah, pera, rapidinho. Eu vou interromper um pouco. Ô, Vindy, você tá bem? Você levou um tiro. Calma, você levou um tiro? Mas eu já usei a famosa bandagem. Ah, boa. Boa, Vindy, boa. Tá tranquilo. Alguém, além de mim e do chefe, sabe desse esconderijo? Lembra que a nossa missão era conquistar a confiança do Gui? A gente teve que mostrar essa base secreta pra eles. Mas, vamos lá. Essa base aqui nem é a nossa principal. Gente, a gente tem que tomar cuidado porque eles podem roubar nossas armas. Eles podem roubar nossas armas. Calma, calma. A segunda missão é vocês fazerem uma armadilha aqui pra eles. Já sei. Eu acho que o Gui vai voltar aqui porque, querendo ou não, a gente deixou muita arma sobrando. A gente pode deixar uma armadilha esperando por eles. Então é isso que a gente vai... Todos aqui já sabem a ordem. Então é só a gente começar a fazer o plano pra gente colocar em prática. Eu não vou perdoar eles, velho. Eu não vou perdoar. O meu problema não é nem com o Gui nem com o Coruja. O meu problema principal é com o Stun. Vamos pegar ele. Eu não vou perdoar eles.